Que o amor do Cristo esteja no coração de cada um de vocês. De acordo com os planos de Nossa Mãe Maria Santíssima, é iniciado mais uma reunião dos curadores. Espíritos estes que vêm de todas as partes físicas do planeta e espirituais de colônias onde trazem os conhecimentos e as formas de cura material, emocional e espiritual para cada um. Estes curadores físicos que se encontram no ambiente vieram através do seu livre-arbítrio, da sua escolha, da sua consciência prover aquele magnetismo que lhe é dado como uma forma de poder ajudar todos os irmãos que ainda não se despertaram. Todos vocês são curadores, uns bem antigos de outras vidas, outros despertados recentemente, os quais estão neste ambiente metafísico para propiciar este ritual que traz a cura no físico, na mente e na alma de muitos de vocês, filhos. todos carregam seus anseios, suas ansiedades, seus problemas, os quais vão minimizando muitas forças e formas de você conseguir vencer toda aquela emoção que lhe é contrária durante esta trajetória. Você, como um curador que veio para a Terra de forma inconsciente da missão da missão que tem, por mais que venha a pedir, você propicia um meio em que um trabalho espiritual lhe é proporcionado e assim proporcionando aos outros a oportunidade de prover o dom da cura. Esses espíritos em específico e especialmente durante estas sessões os quais já passaram pelo ambiente físico da Terra em várias formas inclusive formas humanas trazem estas sabedorias de auxiliar a cada um nessa fase tão transitória das energias das emoções e do próprio plano físico que vocês vivem. Os caboclos da mata os baianos os índios os médicos cientistas os mestres ascensionados todos trabalhando junto nesta sessão de curadores toda esta Davide é propiciada pela misericórdia do Jesus do Cristo esse exemplificador das ações que cada um precisa prover na Terra as doenças antigas já não são mais as mesmas que vocês têm hoje e os problemas de saúde física e emocional do futuro também não serão os mesmos que vocês têm hoje pois tudo cresce tudo implementa evolui e modifica todos esses eventos que ocorrem na tua Terra as brigas entre os humanos sem propósito sem sabedoria do amor apenas por vão sentimentos materiais e por conta dos sistemas dos quais ainda a humanidade depende estão em fases transicionais é a cura a caminho de muitas situações e estados que a própria humanidade ainda passa os curadores como estamos falando aqui não são só estes do plano físico são também os curadores de orbes de dimensões muito ascensionadas muito evoluídas nas questões espirituais energéticas magnéticas muito sabidas através de grandes mestres como bezerra como adolfo eles propiciam a reunião dos curadores mas existiu o maior curador de todos que foi Jesus Cristo e tenham certeza de que esta egrégora desse mesmo ser se faz presente aqui hoje de forma a propiciar curas inimagináveis a cada um de vocês filhos que o amor do Cristo esteja no coração de cada um de vocês que o Obrigado.